O nosso povo representa na tua sementa assenta Na rua rebenta a cena mais potente e opulenta que já viste E nunca sentiste antes se mentiste Será o arrependimento, chegou o momento Um bate na selva de cimento, de vida plena como o vento Do litoral não tenho os avós, todos os manos, hermanos e tios Sobrinhos, colegas, amigos, entregar e digo O que digo, quantos que matizo, processo e deslizo Não tem nada a ver com sucesso e parto como objetivo É porque sinto esta identidade, colada no espírito Porque me corre no sangue a revolta do enfim Não é produto nem gratuito, mas não tenho um intuito definido Apenas nunca dar por vencido Nunca baixar os braços, acho que tenho conseguido Com cuidado mas com fé, de passo após passo Desça para os versos, cada vez mais perto deste fado Termina com o final Mais animado que já viste, ouviste e sentiste até agora Faz-te avisar a saudade, é chegada a nossa hora Eu digo, assim sou a atualizar Ele diz, assim suena a coalición E eu digo, diga em Porto ou conexión Ele diz, Porto ou diga em conexión Decimos, Nova Gaia Dizemos, Digo Esto é Isto é La Guadillão Nosso povo representa, toma nota punta escena que en la calle revienta La más fruta punta punta antes algo así nunca habías visto, escuchado Temía en el momento, momento que ya ha llegado Llegado desde el cemento del barrio, soplos de vida Esencia del viento del norte, con noches frías Somos la voz de mis hermanos, tíos y sobrinos Colegas, amigos, entrega y ahí digo, vamos Y cuando yo escribo, na que ver con pasta fama, no es el objetivo Yo siento esta identidad, yo la vivo En la sangre reconquista del olivo, no es fonduito ni gratuito No hay motivo definido, a no ser no ser mentido Nunca bajar la guardia, para mí ya es pan comido Con cuidado y fe en cada paso y verso oído Y va acercándose un destino final, no huele mal Algo así no habías visto, escuchado, soldado Ya estás avisado, este era el recado, la hora ha llegado Eu digo, assim sou a atualizar Ele diz, assim sou a atualizar E eu digo, digo e porto a conexión Ele diz, porto a comunicação Dizemos, Novakaya Dizemos, digo Isto é, isto é, la, o Colegión Dizemos, 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 Dizemos